Amigos, verdadeiramente é uma pena que o alemão esteja contundido e possa ser uma ausência contra o Havaí. É claro que seria uma boa oportunidade para testar o Brian Romero, mas o alemão me parece que já está disparado na frente do Brian Romero, inclusive em adaptação e entrosamento com a equipe do Internacional. Então, eu acho que é uma baixa significativa contra um time que, jogando em casa, é enjoado esse Havaí. É verdade que perdeu três partidas, mas em tempos idos o Havaí era meio que saco de pancada, mesmo jogando em casa. Agora não. Jogando lá em Santa Catarina virou um problema muito sério. Flamengo, Corinthians, Palmeiras, todos tiveram dificuldades lá. Então, não é o Internacional que vai escapar sem ter uma maior dificuldade. Cuesta terminou seu empréstimo com o Botafogo e o Internacional renovou. A informação que me deram é que o Inter recebe uns caraminguás e agora, em definitivo, ele vai ficar pertencendo ao Botafogo. Então, o Inter ganhou um pouquinho pelo empréstimo anterior, ganhou um pouquinho por este empréstimo, deixou de pagar metade do salário do Cuesta no empréstimo que encerra agora e também vai deixar de pagar o ano inteiro que vem. O Inter vai se livrando. Agora foi mais recentemente o Caio Vidal e me surpreendeu que o Gustavo Maia, o Botafogo, o Botafogo não, o Barcelona é que não quis repassar para o Vasco da Gama. Bom, o Internacional então está aí. Igor Gomes se apresentou de ser um zagueiro raçudo, um zagueiro que sabe cabecear, um zagueiro completo, segundo a análise dele, e que joga bem também como lateral. Mano Menezes está muito próximo de renovar o seu contrato com o Internacional. E em renovando, Mano Menezes pediu que haja um aproveitamento maior dos juniores e no levantamento feito, chegaram a alguns nomes como Alain Anis, lateral direito, Vinícius Rangel, lateral esquerdo, Matheus Dias, volante, que já é conhecido, Lucas Ria, zagueiro, Alisson Meia, falam maravilhas desse Alisson, e o Gustavo, que é ponteiro. Portanto, o Internacional vai se ajeitando já para o ano que vem. E, claro, tem que classificar bem nesse ano para jogar, inclusive, Libertadores da América, poder almejar ganhar uma Copa do Brasil, especialidade do Mano Menezes em mata-mata e por aí vai. O contrato do Mano era óbvio que tinha que ser renovado. Eu sempre disse o seguinte, eu esperaria o final do ano para saber quanto exatamente vale para cada lado, porque o Internacional já errou bobamente em contratar e pagar multas altas para Miguel Ángel Ramírez e o cacique Medina. Poa Petker, a melhor clínica veterinária da Zona Norte de Porto Alegre. Na João Valig, 22, 47, estacionamento, trabalha 24 horas por dia, especializada em odontologia, exames, dicas, neurologia, cirurgias, ortopedias. Poa Petker, ativo, eu e você, na maior atividade sempre. 0800-003-1500. Eu disse ativo, sem ativo, eu não vivo. KTO, aposte para se divertir, kto.com, dúvidas, chama no Insta, kto__brasil. Masper Assessoria, contribui com crescimento sustentável para mais de 100 municípios Brasil afora. Ligue 3950588. OPEI, adeus ao aluguel. Compre seu imóvel a partir de R$ 499,00 por mês. Pode somar rendas, R$ 980-488-522. Tem um esperando por você em Porto Alegre, dois empreendimentos em Esteio, um em Canoas, casas maravilhosas em Gravataí. Com saúde, tudo fica mais fácil. Linha de vitaminas Ion Wellness, exclusivas da Maxi Econômica Farmácias. Compre em 12 vezes. Entrega grátis. Ó, essa é o ômega 3, mil miligramas. Tá aqui. E, vou mostrar mais uma vitamina, mais uma que hoje é a atração. Ah, cabelos e unhas. Pra você, mulher, se cuidar. Suplemento alimentar em cápsulas, especialmente para as mulheres. Deixa eu falar da nossa Kia, do Jefferson First Now. Grande Jefferson First Now. Kia, em dois endereços, para bem atendê-los. Na Ipiranga, 81-13. Na Ceará, 370. Kia Stonic. O primeiro SUV híbrido da Kia. Menos poluente, mais econômico. Uma nova perspectiva para uma nova geração do mercado. Garanta seu Kia Stonic. Na Ipiranga, 81-13. Ceará, 370. Arroba Kia Sun Motors. Arroba Suzuki Sun Motors. E deixa eu falar também. Você já sabia, ontem conheci quase todos os regionais. Quase todos os regionais lá da nossa Zé Pneus. Você já sabia que a Zé Pneus era a maior revenda no dia do Sul do Brasil, não é? Pois agora já sabe que tem os melhores preços, as melhores condições para o pneu que você precisa. Pneu de carro a caminhão. Zé Pneus é a solução. Suspensão, freios, lubrificantes, filtros, Zé Pneus é a solução. Se precisar de um brazinho, também tem. Mas não deixe de ir na Zé Pneus antes de viajar. Aquele abraço.